A gente foi pegar um adaptador ali numa loja de celular, na hora que nós estávamos entrando, aí veio a viatura e abordou nós, né? Aí nós não, é só o adaptador. É, mas só o adaptador, mano. Nós não tem nada não. Sou cidadão. Não me leve a mal, mas esse papo aí nós conhecemos bem. E quando cruzamos na rua com um cabra que usa esse tipo de boné, um óculos furta-cor, unhas grandes, que ainda tem essa forma de andar, faz a dancinha do reggae rochedo e solta aquela risadinha suspeita. Pode correr, meu povo. Dá até um arrepio na espinha. Sai correndo! Que nada, meu povo. Tudo isso aí é preconceito. Eu estou aqui em casa ainda me arrumando, porque hoje eu vou conhecer ele, entendeu? Então eu tenho que estar bem, assim, bem na fita. Eu tenho que estar com o bigode fininho, cabelinho na régua. É, estou me arrumando aqui para conhecer um cabra que antes era visto pelas pessoas como algo ruim. Mas hoje ele está no auge. É, minha gente, hoje eu vou conhecer o famoso marginal influencer. Bigode infininho, cabelinho na régua, ele olhou para mim, olhei para ela e eu falei assim. Então vem qualquer, viu, Cris? Senta, 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 senta. Digitais influencers, aqueles tipos de pessoas que são... Opa! Sou digital influencer, manda um aloe para mim? Não, eu estou falando sobre digital influencer. Pessoas que viralizam com algum vídeo na internet. Você quer andar um alô? Não, eu sou marginal influencer. Não, você é marginal influencer? É, marginal influencer. Existe influencer de moda, existe influencer de comida, mas marginal influencer. Você tem muitos seguidores nas redes sociais? Tem mais de 100 mil. Mais de 100 mil seguidores, marginal influencer. É, tem muita gente que faz altos vídeos aí, aí eu resolvi fazer da favela, né? Tem que representar a favela e imaginar a influencer. Mas é isso, aquilo, o que você não dizia? Seu filho quer ser preto. Ha! Que doleia, colo. O que é que o marginal influencer faz nas redes sociais para viralizar? Faço umas paródias aí com a realidade, que acontece a abordagem, né? Os homens atrás e tal. Também direto para as novinhas. Altas coisas. E aí? Olha, como é o olhar sexy do marginal? Tem um gesto, qual o melhor gesto para tirar a foto? Como é que o marginal tira uma foto que vai dar vários likes? Tem que ser assim, na pose, na pose do Eclético. Mais ou menos, quantas são as visualizações dos seus vídeos? Eu sei que vai dar maior sucesso. 100 mil e tal, assim. E a galera gosta? Gosta, fica compartilhando no WhatsApp e tal. E o último sucesso foi o que? Conta pra mim. Paródia do Wi-Fi na perna que eu fiz. Ah, eu sei que tem um tornozeleiro na perna, mas o seu não é tornozeleiro, é Wi-Fi. É, aquele roteador assim, Wi-Fi, assim, que foi o que eu brinquei. Quando eu fui abordado, as novinhas tá bobendo. Quando eu fui abordado, as novinhas tá bobendo. Vou me apaixonar. Eita, marginal, delícia. Amiga, tem até Wi-Fi na perna. Agora é o seguinte. O marginal, que é marginal, que se presta, tem um andado, né? Tem um jeito, assim, todo, né? De ser. Como é? Como é o jeito? Me ensina aí. Quando eu fui abordado, as novinhas tá bobendo. Quando eu fui abordado, as novinhas tá bobendo. O que é que tá acontecendo na sua vida depois do marginal influencer? Tá tendo muito resultado, muita empresa chamando, muita gente chamando, fazendo muito vídeo. Assim, né? Pra falar a verdade, assim, eu só ganho o quê? Carregador, fone de ouvido, só nos põe açaí, pizza. E tem uma risada. Que dia, bicho, essa ideia é essa? A risada tem que ser essa fininha. É, as novinhas piras, as novinhas piras. O sucesso de Matheus Souza, de 21 anos, começou há pouco mais de dois anos. Hoje, ele soma cerca de 120 mil seguidores no Instagram. Seus vídeos acumulam milhares de visualizações. E a maioria deles é gravada na Praça da Messejana. Inclusive, gravar com a nossa equipe foi até difícil. A todo momento, precisávamos parar as gravações para ele tirar fotos com os fãs. O cabra é famoso mesmo, me conta aí. Segue ele no Instagram. Segue, segue. O que você gosta mais dele? Os vídeos dele. Os engraçados. E é claro que pra ele, que já está acostumado com tanto assédio quando sai às ruas, a explicação de tanto sucesso está na originalidade do conteúdo que produz. Primeiro, tu tem que fazer vídeo relacionado à favela, entendeu? À favela. Tu não precisa esperar por ninguém. Se tu for esperar por alguém, ninguém vai te ajudar, entendeu? E tu tem que correr atrás do teu sonho. Tipo, eu consegui sozinho. Certo que teve gente que me ajudou, assim, com divulgação, mas se não fosse eu querendo fazer, eu não ia ter conseguido. É. Tu tem que chamar ela de sua baitola. O que, homem? Porque, tipo, ela é chona, entendeu? Ela o quê? Ela apaixona. Ela é chona no gato, é? É, tipo assim, ó. Eu sou baitola. Joca a mão pra cima. Joca a mão pra cima. Ó, 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 ó.